Olá, hoje eu estou passando aqui bem rapidinho para convidar você para conhecer a Encena, escola de formação de atores para TV, novela e cinema. O curso de atuação é reconhecido pelo Sindicato dos Artistas do Rio Grande do Norte. O curso de atores, ele vai além. Ele tem a responsabilidade de pegar uma pessoa, seja uma criança, jovem, adulto, e levar para uma comunicação mais ampla, melhorando a autoestima, sua relação interpessoal, a sua autoconfiança, para que possa alcançar grandes voos em sua trajetória de vida. Eu tenho certeza, sabe, que se você se permitir, você vai com certeza ser um profissional. completo na melhor escola de atores para TV, novela e cinema do Brasil. Os cursos da Encena estão disponíveis em duas modalidades, presencial ou EAD, em cima à distância. Se você deseja ser artista de TV, novela ou cinema, não perde tempo não, meu amor. Faça como eu, revela o artista que há dentro de você. Entre em cena, você também.